Quem gosta de ser cobrado aqui? Quem gosta? Pai, que legal! Eles me cobraram! Aí existe um independente. Alguém tem filho adolescente em casa? Não. Filho adolescente? Ah, até se tem um A, vai, né? Ok. Filho adolescente é aquela pessoa que já sabe tudo. É independente. Não, eu sou independente, eu já sei. Você já viveu essa fase assim ou não? Sair de casa. Comprar um gol, um carro, um ônibus. Sair de lá. Essa fase. E existe aqueles que tem uma cultura da independência também. Tipo assim, acho que você tinha que colocar o... Ah, será que eu sei, eu sei. Tá com 10 anos aqui, eu sei o que tem que fazer. Tem muita gente, só que ele sabe só pra ele. Ok? Lembra das pessoas ali, né? Vocês podem entrar nesse âmbito também. Aí existe uma parte muito boa, que é a interdependência. Que é, eu cuido de você, você cuida de mim, mas eu permito ser cuidado. Porque a parte mais difícil, gente, é permitir que o outro cuide da gente. Cuidar das vidas dos outros é fácil, sim ou não? Sim. Mas a gente tá falando sobre cuidar da segurança. Ok? Da segurança da outra pessoa. É fácil a gente falar assim, ah, aquilo é aterrado, aquilo é aterrado. É fácil apontar pros outros? É fácil. Às vezes cuidar da gente também é fácil. Agora, permitir que o outro venha. Tapitar pro nosso serviço é difícil, não é? É. Quem gosta de ser cobrado aqui? Quem gosta? Fala, é que legal, eles me cobraram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.